Fala galera, beleza? Aqui o Valeu Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 87DS. E galera, bora conferir juntos aqui os detalhes da manutenção do global, tá? A gente vai ter duas horas de manutenção aí, garantindo dois diamantes pra gente. Vai começar às 22 horas do dia 28, vai terminar meia-noite do dia 29 do 8, tá? Temos uma nova matrona, ela é até que interessantezinha o kit dela, tá? É interessante, mas cara, no momento, pense bem antes de gastar seus diamantes, tá? Lembrando que amanhã vai sair o Vale A Pena ou Não Sumorar nesse banner, então se você não for inscrito, já se inscreve aí pra poder não perder esse conteúdo que vai ser muito importante, beleza? Bom, semana que vem o Enec vai voltar como voz, tá? Novos eventos, temos a Torre dos Trumentos, aquela torrezinha padrão, que te dá um monte de SA, ó, que normalmente dá pra gente fazer tranquilamente em um turno de todos os andares. Lembrando, tem um título muito importante de pontos de vida, tá? Que vai aumentar ali a porcentagem do food de pontos de vida, então se você ainda não concluiu esse título, ainda não pegou ele, tá? É um bom momento pra você fazer isso. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como pegar esse título, tá? Se vocês quiserem outro vídeo, a gente tenta ir fazendo junto ali o que você tem que fazer, ou então pelo menos te explicando o que você precisa pra pegar esse buff, deixa aí nos comentários e deixa bastante gostei nesse vídeo pra eu saber o que vocês querem, beleza? Continuando aqui, temos a nova temporada do labirinto, tá? Cara, vou ser sincero com vocês, bem legal, mas ao mesmo tempo bem meh, tá? Vou explicar porque eu acho maneiro esse labirinto. Primeiramente, que eles deram um buffzinho na loja, tá? Basicamente, quem não jogava o tempo do Meliodas Purgatório aqui, da primeira vez a skin dele, né? Agora vai ter a chance de pegar a skin dele na lojinha. Isso é bem positivo, tá? Se todas as skins do labirinto ficaram no labirinto, é muito maneiro e incentiva a gente a continuar farmando lá. E de quebra, né? Ajuda quem não pegou a temporada 4, a 5, entendeu? É bem da hora. Isso é bem positivo. Tem os 10 diamantes, tem o padrão ali que são 40 diamantes pra gente. Legal e positivo, tá? O lado negativo, cara, tá muito fácil. Tipo, muito fácil, né? Faram isso de uma forma que ficou absurdamente fácil. Mano, só veio o meu vídeo de labirinto aí que eu fiz. Eu fiz com a matrona do início e finalizei com uma comp de Camila, tá? Sim, eu finalizei o Meliodas Rei Demônio com a Camila, com a Skadi e com a Matrona de início. Beleza? Então, cara, quando eu falo que tá fácil, é porque tá muito fácil. E as passivas que eu peguei, bem merda. Sim, cara. Enfim, é só isso que eu tenho a reclamar um pouco. Ficou muito fácil. É como se tivesse nerfado, tá? Eu não sei se vai ser só essa temporada que vai ser assim. Teve um outro buffzinho que eles acabaram dando aí, tá? Mas, sei lá. Eu achei muito fácil essa temporada. Eu não sei se é esse buff, se realmente eles queriam que eu fazia algo mais easy mesmo pra todo mundo que tá chegando aí. Mas, enfim. Tá? Essa é a minha opinião. Além disso, dois eventos de batalha. Quatro diamantes. Beleza? Bom, galera. Eu vou fazer o labirinto possivelmente antes, tá? Eu não vou fazer em live com vocês. Eu vou postar os vídeos como os melhores caminhos pra você pegar. Os melhores heróis. As melhores passivas. Como eu sempre faço aqui no canal. Mas, na terça-feira à noite, eu vou fazer uma live junto com vocês, tá? É... Ajudando vocês. Se eu não aparecer ninguém, eu vou fazer pelo menos na minha conta secundária. A gente troca uma ideia, pá. E é basicamente isso. Outra coisa. Vi muita gente falando sobre o PVP do caos. Ah, vamos ganhar um diamantezinho no domingo. Bom, meus amigos. Eu acho que vocês não entenderam como funciona o PVP do caos, tá? Você não vai ganhar nada esse domingo. Na segunda, no caso, né? Você só vai ganhar na próxima semana. O PVP normal, você ganha semanalmente. O PVP do caos é de duas em duas semanas. Tá lá. Tá bem explícito na nossa cara. A contagem, quando iniciou, tava de 14 dias. Então, são... Né? Duas semanas, beleza? Então, você não vai pegar diamante agora, não. É só na próxima, tá? É basicamente isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Se quiser algum vídeo específico aqui no canal, cara, deixa aí nos comentários que pode ser o próximo vídeo. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Fui!